Oi, gente! No nosso vídeo de hoje no YouTube, nós teremos a parte sobre a tireoide. Falando principalmente sobre o hipotireoidismo, o que vai ocasionar a falta de oxigenação, as intoxicações, o que vai levar a essa glândula a ter o hipotireoidismo influenciando tanto na adrenal como na resistência insulínica. Os três órgãos que se unem e funcionam como um único órgão. Pâncreas, adrenal e tireoide. Princípios da mudança, eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar? Desenhar no quadro e fazer dessa forma fica mais fácil para o entendimento. A tríade, olha, funciona como um único órgão. Nós, médicos, às vezes nos perdemos nos sinais, nos sintomas que vocês possuem, porque a glândula adrenal que vai acima do rim, ela se interliga com o pâncreas que se interliga com a tireoide. Então, nós estamos falando síndrome da fadiga da adrenal, nós temos uns vídeos sobre isso, que está incluído o aumento do cortisol, do hormônio que é importante para o momento ativo, agudo. Nós precisamos do cortisol. Nós precisamos, até o fato de a gente ficar de pé, nós precisamos dele. Só que o problema do cortisol é ele constantemente sendo estimulado. A adrenalina, também liberada pela adrenal, ela faz mais uma reação aguda, que se mantém e acaba se estimulando com o cortisol. Assistam o vídeo. Depois, nós temos o pâncreas, que produz a insulina, de acordo com o aporte, a quantidade de açúcar, de carboidrato processado, de pão, bolo, biscoito, macarrão, mesmo aquelas, muito excesso de legumes cozidos. E aqui fica uma observação, toda vez que nós fomos comer os legumes, de preferência ao dente, é um susto que se dá aos legumes, para que ele fique crocante. Os dentes, eles precisam ter essa oponência, mastigar, para eles manterem os ossos. E o que acontece, a maior parte dos... Quando a gente vai envelhecendo e vocês vão fazendo cada vez legume mais cozido, mais cozido, quer dizer, não estimula os dentes. Mas, voltando para o nosso tema de hoje, que é a tireoide, onde nós vamos tratar mais sobre o hipotireoidismo. Não somente do hipotireoidismo a nível de tireoide, na produção de T4, mas também na sua conversão em T3, que acontece no corpo. Então, quando nós temos um baixo nível de T4 e principalmente de T3, nós estamos falando da bateria do corpo. Quando nós falamos da adrenal, da síndrome da fadiga adrenal, nós falamos da gasolina desse corpo. E quando nós falamos da resistência insulínica, é o tipo de alimento que está sendo colocado dentro do corpo para produzir a gasolina e para manter essa bateria. Alimentação. Essa parte da resistência insulínica, ela depende muito mais de nós, de vocês pacientes, porque aqui nós falamos um estímulo errado de alimentação, dos farináceos, mesmo que seja zero leite, zero glúten, nós também precisamos ter um freiozinho, comer com nobreza, porque tudo vai virar açúcar. E quando nós nos alimentamos muito dos farináceos, isso vai ter uma desnutrição de nutrientes, de fitoquímicos, que servem como alimento para a tireoide. A tireoide é uma glândula pequena, localizada a nível de pescoço, que ela sofre muito com o baixo nível de qualidade de sangue, de nutrientes que estão presentes no sangue, e também da presença ou não de oxigênio. Nós precisamos tanto respirar conscientemente, pelo menos 17 vezes por dia, como também tomar água, H2O, onde vem os nossos oxigênios, e a nossa alimentação também vai influir na quantidade de oxigenação que essa tireoide vai ter. Quer dizer, os órgãos se interligam, tudo no corpo se interligam, mas nós começamos por essa tríade porque ela é que nos mantém ativos e felizes de uma forma mais real. Os outros órgãos também, nós vamos falar nas próximas tríades, que é intestino, cérebro e sistema imunológico, também dependem dessa primeira tríade. Nós estamos no comando, nossa alimentação e o nosso saber. A adrenal e a tireoide, ela depende sim de vocês, mas ela vai depender de um excelente diagnóstico e muitas vezes uma suplementação será necessária. Sempre uma suplementação indicada são as com os hormônios bioidênticos ou isomoleculares, quer dizer que eles possuem uma mesma ação que o nosso corpo produz. Então, vamos para a nossa tireoide. Começando pela nossa lousa, pelo entendimento de que a cabeça, o cérebro, ele se comunica com o corpo através desse primeiro órgão que se chama tireoide. Nós vamos dividir os vídeos um pouco entre o que é que vai ocasionar o hipotireoidismo de verdade de tireoide e o hipotireoidismo dito na conversão do T4 em T3, que acaba acontecendo a nível de fígado, intestino e o baço. Mas, pensando na nossa tríade, a hipóxia localizada no nosso hipotálamo, ela manda estímulos tanto para a tireoide, como ela estimula a adrenal, como ela também estimula pâncreas, baço, fígado. Quer dizer, o comando geral está na cabeça e o corpo precisa responder a esses estímulos. A nossa vantagem é que, quando nós entendemos como é que essa estrutura toda funciona, nós paramos de nos machucar. Toda vez que nós falamos no hormônio estimulador da adrenal que mantém a nossa vida, nós precisamos, de novo, insistir com todos vocês, que o estilo de vida que nós assumimos diariamente, ele vai definir os nossos resultados. Para o corpo, ele não entende que a sua cervejinha, a sua bebida, o seu vinho de final de semana ou de durante a semana é algo que seja prazeroso para você. O corpo entende que você está agredindo. Então, como toda agressão, ele vai ter as respostas. A nossa glândula tireoide, que é bem pequenininha, que está localizada aqui a nível de pescoço, nós fizemos ela de um tamanho maior, só para que a gente comece a entender que ela faz parte da estrutura, tá bom? E nós começaremos com o que é, o que significa T4 e o que significa T3. Entender como esses órgãos se relacionam, gente, ó. Fígado, pâncreas, adrenal e tireoide. O fato da gente desenvolver uma resistência insulínica, né? Porque toda vez que eu como e cai muita glicose na minha corrente sanguínea, o pâncreas vai produzir a insulina. O aumento da insulina vai fazer com que as minhas células gordurosas, desse tamanho, ela comece a ficar maior. Então, os adipócitos, as células gordurosas, elas vão aumentando a concentração de gordura. Que para o fígado, isso vai ser conhecido para vocês como esteatose hepática. Quer dizer, o fígado, ele seria um órgão, uma célula sanguínea, né? Puro sangue, oxigenado, com várias reações acontecendo. Mas quando eu começo a substituir essa célula sanguínea por tecido gorduroso, eu passo a não funcionar direito. Eu acabo não funcionando com 100% do meu fígado. E é aqui que tudo acontece, né? Ao mesmo tempo, se eu tenho um fígado que não está trabalhando no seu potencial máximo e tenho baixo nível de nutrientes, eu vou acabar tendo uma anemia. Seja uma anemia por baixo ferro, seja uma anemia por falta de vitamina B12. Quer dizer, todas as anemias, elas estão relacionadas à desnutrição. Se eu tenho uma desnutrição, eu vou ter uma célula sanguínea, né? Uma hemácia. Normalmente, ela teria que ter coerência, padrão de qualidade. Quando eu tenho uma anemia, eu não tenho um padrão de qualidade. Cada vez nasce um tipo. Pode ser até uma anemia hereditária, tipo anemia falciforme, anemia talassêmica e ferro-priva por falta de ferro, falta de B12. Toda vez que eu for ter, que eu apresentar deformidades na minha confecção, no meu padrão de qualidade de hemácia, eu vou destruir mais essas células sanguíneas. Aí, essa destruição vai ser o baço que vai limpar, que vai eliminar essas células velhas e defeituosas. E eu acabo aumentando a função de um baço, aonde no fígado, intestino e baço iria acontecer, é onde vai acontecer a conversão de T4 em T3. Então, olha a importância, no geral, de se manter uma alimentação rica em nutrientes, né? Frutas, verduras, legumes, cruz e água e os minerais, para a gente fazer tudo isso funcionar. Quer dizer, tudo está interligado, tudo está interligado. E nós começamos pelo entendimento e pelo que a gente vai comer e que isso vai acabar chegando no nosso intestino. E no intestino, todo milagre acontece. E é daqui que nós vamos ter para o fígado. E é o fígado que vai mandar também para o pâncreas e vai mandar para o baço, que vai mandar para o cérebro. O nosso estilo de vida, o que a gente faz no nosso dia a dia, vai definir, sim, o que nós vamos ter de patologia. Ah, lembre-se, beber só de final de semana são pelo menos 52 finais de semana por ano. Isso se você beber só um dia, quer dizer, nosso corpo, ele foi feito de água e nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos. Aqui não tem álcool e não tem produtos derivados como os laticínios e a proteína, a gluteína. Tudo isso nós já discutimos nos nossos diversos vídeos. Só para vocês saberem sobre patologia de tireoide, nós temos pelo menos 20 vídeos. Claro, vários temas juntos, mas nós falando sobre a tireoide, sobre hipotireoidismo, que é a patologia mais comum, nós temos pelo menos 20 vídeos. Então, assista, faça uma busca por esses vídeos que vocês vão se interligar cada vez mais. Mas, no momento, nós estamos falando como é que a tireoide, a adrenal e o pâncreas, eles se relacionam. Porque pâncreas e fígado, intestino e fígado, tudo isso tem uma ligação. Lembrando sempre que a gordura visceral, a gordura que está aqui na circunferência do abdômen, ela é um mecanismo de defesa do seu corpo para armazenar toxinas, venenos, que estaria solto na corrente sanguínea, ia para o cérebro, para os outros órgãos. Mas o seu corpo, na tentativa de te proteger, ele acumula dentro dessas células gordurosas, que, por ser menos vascularizado e por ser uma célula muito inteligente, ela acaba sendo um reservatório de venenos que nós acumulamos para a nossa própria proteção. E é por isso que, quando a gente decide mudar o emagrecimento, tem que ser um emagrecimento gradativo e lento, porque se essas toxinas forem liberadas imediatamente na corrente sanguínea, você vai passar muito mal. Mas o importante, comece a se desintoxicar. Existem no nosso corpo algumas bombas que transportam os nutrientes do meio externo para o interno. A bomba que funciona na tireoide, ela se chama SIMPORT. Essa bomba SIMPORT, ela funciona assim. Você tem aqui, nós temos a tabela periódica, nós temos o grupo da tabela 17A, onde o flúor mais leve, o iodo mais pesado. Esses três primeiros, flúor, cloro e bromo, eles são substâncias halogênicas que são mais valentões. Eles são muito mais, fazem mais bullying, que a gente chama, mais valente do que o iodo. Então, toda vez que eu tenho flúor, cloro ou bromo, um deles, ou os três juntos, acaba entrando uma molécula de iodo, é menos provável, mas acaba entrando mais o flúor, o cloro, o bromo. E se eu tenho a presença dessas substâncias e pouco ou nada de iodo, eu não vou conseguir fazer a molécula T4, que seria um aminoácido tirosina. Por isso que a gente sempre, nem sempre, mas é comumente indicado a suplementação com tirosina, com aminoácido tirosina, para ser matéria-prima para produzir T4. Um aminoácido tirosina, ele vai se ligar a quatro moléculas, o correto é ter o iodo. Mas se ao invés do iodo eu colocar bromo, que está presente no pão francês, no fofinho, no gostosinho, bromo, ou se por um acaso for vir uma flúor, e uma só de iodo aqui, isso é uma molécula de T4, mas é uma molécula de T4 anômala, não correta. E isso acaba, a longo prazo, ocasionando uma inflamação, uma tireoidite, que quando muito agredida, ela pode levar à cronicicidade, né, a um longo tempo, chamada tireoidite também de Hashimoto. Pode ser quando a gente diz zerar leite e glúten, porque o bromo, ele está presente em todas as substâncias, não só no pãozinho francês, mas no macarrão, que tem o grude, na pizza, nos lanches, em geral, a tireoidite aguda pode acontecer, e uma tireoidite crônica, chamada de Hashimoto, também pode acontecer por causa dessas intoxicações. O cloro, nós temos nas águas, quem faz muita piscina, ou fez muita piscina, natação, né, quando criança, ou pessoas também que usaram muita tintura, pintura, artistas. O flúor, normalmente, tem a ver com as pastas de dentes, tem a ver com os excessos de, ou zelo, né, de pessoas que vão muito ao dentista, fazer limpeza de seis em seis meses, tratamentos. Ah, eu não tenho uma cárie. Tá, você não tem uma cárie, eles, sem dúvidas, nenhumas, eles são substâncias antibactericidas, só que eles, perante um canal chamado Simport, se eu tiver muito flúor, cloro, bromo, e quase nada de iodo, eles sempre vão entrar muito mais do que o iodo. É por isso que quando nós suplementamos, né, as gotinhas de iodo iodeto, ou a famosa solução de Lugol 5%, nós queremos ter mais moléculas de iodo na corrente sanguínea, para ele fazer competição com o flúor, cloro e bromo, para ter mais moléculas, para que isso penetre. Aí sim nós vamos fazer a molécula verdadeira de T4, que é o quê? É a tirosina com iodo, com iodo, com iodo, com iodo, iodo. Aqui mesmo, na glândula tireoide, ela produz o T4, e aqui mesmo ela vai converter em T3. Esse T3 que a tireoide produz, vai servir para ela, para ela a glândula. Depois que a tireoide liberar o T4, vai ser nos órgãos periféricos, principalmente fígado, intestino e basso, onde vai acontecer a conversão de T4 em T3. Quer dizer, isso é bioquímica. Tudo acontece, mesmo que a gente não deseje. Mas o fato de a gente não perceber e colocar um monte de produto na pele, estar no chuveiro constantemente. Quer dizer, viver é um ato de intoxicar-se. O que nós precisamos é fazer métodos de desintoxicação ou suplementar sempre, para a gente ter maior concentração de iodo. Por isso que o iodo e o iodeto, porque a tireoide usa o iodeto, mas os outros órgãos usam também o iodo. Nós precisamos, nós entendemos a solução de Lugol como o segundo mais potente anticâncer natural, exatamente porque ele vai corrigir, a começar pela tireoide. Mas também os órgãos como mama, esôfago, estômago, músculo, tecido gorduroso, pele, nós. Esses órgãos utilizam o iodo, o iodeto, numa concentração para manter uma fisiologia natural. Se essa fisiologia não acontece, nós teremos as patologias a começar pela formação de cistos, nódulos, fibrose e câncer. Quer dizer, até chegar no câncer tem um longo percurso, onde a gente pode intervir, sim, sempre olhando com esses olhos de entender por que é que nós estamos tendo uma inflamação aguda. Às vezes, após um final de semana, umas férias, num lugar onde tenha muitas piscinas cloradas e com muito floro, ou você faz sauna úmida e essa água tratada com cloro vai evaporar e vai ser muito problemático a nível de hipófise e, principalmente, a nível de tireoide, porque a pele é um órgão que absorve tudo. Ela absorve feito uma esponja. Por isso que nós temos sempre muito cuidado com aquilo que nós vamos passar na nossa pele. Às vezes, é melhor não passar nada do que passar substâncias derivadas a nível de petróleo ou com muitos conservantes. Mantendo a nossa cascata hipófise, cérebro, o hormônio estimulador da tireoide é um hormônio cerebral que vai falar para a tireoide para produzir T4. Lembre-se, T4 serve para o cérebro. O único órgão que usa T4 como hormônio tireoideano é o cérebro. Aqui, o T4 vai ser convertido em T3 pelo próprio cérebro. Ele não terceiriza. Então, aqui nós vamos usar a enzima D2 para fazer isso, D-ordinase 2. E no corpo, o resto do corpo, ele usa T3 livre, ativando a enzima D2, que são zinco, selênio, magnésio e ferro dependente. Produzindo o T3 que vai dar o ânimo, alegria de viver, a minha energia. O T3 fala de energia, a glândula adrenal fala também de energia. Só que quando existe falta do T4 e aí vai ter falta de T3 ou eu tenho T4 bom, mas eu tenho baixo nível de T3, nós também vamos ter um cansaço, uma fadiga. Só que são fadigas diferentes. Essa fadiga, pelo baixo nível de T3 e ou T4, vai acabar influenciando a nossa hipófise, que também, os chamados estímulos que o corpo dá para o cérebro. A mesma hipófise, ela também estimula a produção do ACTH, o hormônio estimulador da adrenal, que também estimula a prolactina. Hoje em dia, nós temos homens e mulheres com um altíssimo nível de prolactina dosado no sangue. E olha, gente, prolactina é um hormônio que é produzido, né? Que a gente aceita ele a níveis altos, a mulher grávida, que vai produzir o leite. Homens e mulheres não grávidos estão com a prolactina extremamente alta. Por quê? Porque o nosso estilo de vida, ou porque o T4, ou porque o T3, ou porque a adrenal, ela está sendo superestimulada e acaba estimulando também a hipófise a liberar o maior nível de prolactina. Ao mesmo tempo, a hipófise também estimula o hormônio do crescimento. Nós podemos diminuir. Quando você utiliza muito para estimular um órgão somente, entra em defasagem outros. Então, nós envelhecemos mais rápido quando a prolactina está alta, o hormônio do crescimento está baixo, quando o estímulo de lutar ou fugir está muito mais importante do que simplesmente dar energia para cabelo, pele e unha. Quer dizer, o corpo, ele preza pela nossa vida. Tudo isso se liga pela nossa visão de mundo. Por como nós trabalhamos no nosso dia a dia, como a gente se alimenta e como a gente vai fazer os nutrientes virarem hormônios ou não. Os nossos hormônios sexuais também são estimulados pela hipófise. FSH e LH, que faz maturação de espermatozoide, que faz maturação de óvulo. Eles também são produzidos, estimulados pela hipófise. agem a nível de órgãos, ovários ou testículos. E a maturação desses hormônios vão acontecer aonde? No fígado. Agora, se o seu fígado está muito ocupado, metabolizando, quebrando alimentos ou álcool, ele não vai ter tempo e nem prioridade para produzir os nossos hormônios sexuais. E é por isso que quando uma mulher muito estressada, ela pode ter um aumento do fluxo menstrual, ou parada do fluxo menstrual, porque o FSH e LH não estão funcionando muito bem, ou também porque o nosso intestino está tão inflamado que o útero acaba não conseguindo segurar a parede do endométrio. Então, ele desaba como alto fluxo menstrual, como coágulos, caindo com restos de paredes desabando. Mas, nós sempre precisamos ter em mente o seguinte. Em qualquer médico que você vá, você consegue pedir para ele te solicitar o TSH, sempre junto com o T4. A maioria dos médicos pedem só o TSH, e o TSH é um hormônio cerebral. O cérebro é o último a se danificar. Então, às vezes, o TSH está muito normal, mas o T4 está abaixo do nível mínimo ou abaixo do percentil ideal. E o T3 livre, sempre muito importante. O T3 livre dá essa energia para o corpo. Lembre-se que há patologias, o problema de hipotiroidismo tipo 2 com falta de T3 vai te dar um cansaço, que quando você faz exercício, você melhora. A adrenal, não. Quando você faz o exercício, você se sente pior, porque a adrenal, ela não está trabalhando com a presença ou não de oxigênio e de energia. Aqui, acabou realmente a gasolina. E é por isso que as pacientes dizem assim, não, doutora, eu faço exercício, eu me esforço para ir, mas eu saio da academia, eu não entendo porque eu fui fazer exercício, porque eu me sinto moída, pior, mais desanimada. A maior parte, na minha experiência clínica, é pegar, né, diagnosticar pacientes com hipotiroidismo. Falta de energia por hipotiroidismo. Mas a síndrome da fatiga adrenal está cada vez mais constante. E eu acho que uma coisa está relacionada à outra, tem que tratar os dois. Mas, hoje em dia, a síndrome da fatiga da adrenal, ela está cada vez mais intensa, porque os nossos estímulos e o nosso grau de desnutrição está sendo muito maior. Excesso de carboidratos processados e falta de alimentos ditos de Deus, frutas, verduras e legumes, vai fazer com que a gente danifique cada vez mais os nossos órgãos ditos mais importantes para nós termos energia adrenal e tireoide, eles estão sempre em primeiro nível. Quer ter energia, quer ter um dia a dia normal, isso significa ter uma adrenal e uma tireoide em excelente funcionamento. Tchau, tchau.